MÚSICA 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 Tchau, tchau. 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 Essa não escapa. Tchau. vamos deixar o topo aí e aí o bicho pessoal e olha aí pessoal bacana hoje estão dia especial estão muito ativas apesar do frio de manhã aqui elas ficaram bem ativa muito bonitinho vamos soltar vamos preservar o o o o o